O crime chocou os moradores da passagem João Marques, no bairro da Sacramenta. No interior do kitnet, o corpo do bebê de sete meses ficou em cima da cama. Marcas de sangue por todos os lados. A bisavó da criança estava desolada. A mulher conta que Mayara Solimons da Silva, de 20 anos, ainda telefonou para ela para dizer que faria uma loucura. Ela ligou para mim dizendo assim, mamãe, se prepare aí, se prepare que vai acontecer alguma coisa comigo, chorando. Eu disse, Mayara, deixa de ser doida. Eu vim buscar ela com o meu genro, que é da aeronáutica. Vim buscar ela, porque ela se separou do marido, né? Vim buscar e ela não quis ir, disse que ela não voltava mais para casa, que ela já tinha saído, que ela não voltava mais. Aí, quando foi ainda agora, ela estava lá no fogão fritando peixe, ela ligou para mim chorando. Mamãe, se prepare, prepare a casa e nunca esqueça de mim com o meu filho. Eu disse, Mayara, deixa de doida, bota esse menino no carro e vim de bora para cá. Ela já sabe só a notícia. Os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que logo depois de matar o próprio filho, a mulher tentou se matar cortando os pulsos. Quando vocês chegaram aqui, qual era o cenário? O cenário era esse aqui, criança aqui na cama, já óbito, né? E ela foi tentar se matar também cortando os dois pulsos. A passagem João Marques ficou lotada de curiosos, todos tentando entender o que levaria uma mãe a matar o próprio filho. A gente sabe que isso aí não é uma coisa normal, né? É algum problema psicológico, falta de Deus, né? Na minha imaginação é isso, que uma mãe não faria isso com o filho. Mayara Solimões dos Santos, com os pulsos cortados, segue internada no pronto-socorro da Travessa 14 de Março. Agora começa o trabalho dos peritos do Renato Chaves para tentar entender o que aconteceu aqui na cena do crime. Policiais civis do bairro da Sacramento, com apoio de agentes da Divisão de Homicídios, devem seguir investigando o crime. Policiais civis do bairro da Travessa 14 de Março.